Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o NoFax, eu tô aqui novamente no meu mundo de tutoriais Ah, o mundo de tutoriais, resumindo O que é o tutorial que eu tô fazendo pra vocês, que é de acordo com o que vocês pediram Alguns tutoriais de buildcraft, de algumas construções que eu fiz no meu mundo original Eu mostrei no último vídeo Como era o funcionamento mais detalhado da minha plataforma de petróleo Então aqui na plataforma de petróleo eu tenho uma saída de combustível Que seria a mesma saída aqui Que eu vou usar no Query Vocês podem entender que esse reservatório é o mesmo daquele lá É só eu fazer a ligação E isso aqui vai ser usado pra alimentar os três motores que eu uso no meu Query Que tá sendo reproduzido aqui de uma maneira mais ou menos parecida E aqui, o reservatório de água No meu mundo eu usei a mesma bomba de água que eu usei pra alimentar a minha plataforma de petróleo Eu usei pra alimentar meus motores do Query É só vocês darem uma verificada no vídeo lá e vocês conseguem confirmar isso aí E aqui eu fiz um Query basicamente igual ao que eu tenho lá Um pouco menor, só pra fazer a reprodução na minha fábrica de pedras E eu fiz uma ligação dos motores justamente pro Query funcionar Eu já deixei ele meio no jeito escavado aqui Com pedra, pra ele conseguir tirar pedra né Que é o que realmente interessa pra gente Então vamos lá pra construção da fábrica galera O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a saída do Query Basicamente igual O que eu tenho lá O que eu tenho de freio? Ah, eu tô saindo o Query aqui pra uma lava Pra que eu tô saindo pra lava? Porque eu não tô afim de pôr baú Porque ia encher muito rápido esse Query com baú Eu não vou precisar de nenhum item do que ele tá tirando além da madeira Então eu vou pegar um tubo de diamante Da madeira Eu tô viajando galera Da madeira não Da madeira não É da pedra Então vamos fazer o seguinte O que a gente faz? O que eu precisei lá É fazer uma divisão De toda a pedra Que sai do meu Que sai do meu Query Eu fiz uma divisão pra ela Então elas vão sair todas pro mesmo lugar É o que eu vou fazer aqui Eu vou pegar toda a Cobblestone Que sai do meu Query Vai sair nesse tubo aqui E todo o resto Vai cair na lava Porque eu não vou precisar Então pra fazer isso Eu pus um tubo de diamante Opa O forno criativo aqui Dá um mergulho na lava Aqui pra reposicionar meu tubo Beleza Então vamos lá Como é que eu faço pra Fazer o setup do meu tubo de diamante Eu já mostrei algumas vezes Deixa eu pegar uma Cobblestone Deixa eu pôr no criativo aqui rapidinho Eu vou mais precisar de tubo de diamante Cobblestone Beleza galera Eu vou vir aqui Com alguma outra coisa clicada Clicar aqui Eu tenho que ver a cor que tá saindo Ah a cor que tá saindo é branca Então no branco Eu quero que saia Cobblestone Então eu venho aqui Coloco a Cobblestone Nessa versão nova do Buildcraft Ele não vai ficar com o meu item aqui Antes ele ficava com o meu item guardado Aqui dentro do tubo Hoje agora não Se eu colocar ele aqui Ele vai simplesmente fazer uma cópia do item E você vai continuar com o item Isso é muito bom Porque as vezes eu queria fazer uma divisão de diamante E tinha que deixar o diamante lá no tubo E não era um negócio muito interessante Então vamos lá galera Basicamente esse é o tubo Que vai chegar na minha fábrica de pedras E o que que eu tenho primeiro Ah a primeira coisa que eu tenho Na fábrica de pedras galera Eu tenho uma saída Eu preciso pegar mais tubos aqui Deixa eu Isso aqui eu não vou precisar 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 mais Isso aqui não vou precisar Não vou precisar O Fax deixa as coisas bagunçadas Pra fazer vídeo Não sabe fazer vídeo né galera Isso aqui é interessante Tubo de ferro Que eu vou precisar Eu também vou precisar De tubo de cobblestone Não De água não Tubo normal de cobblestone Que talvez Algumas ligações vão se misturar Então vou precisar Dividir o que que é Stone e cobblestone Pra eles não se ligarem E vou precisar De tubo de madeira Também Então tubo de madeira Ativado aqui Beleza A primeira coisa que eu tenho Lá na minha fábrica de pedras É uma saída Deixa eu pegar baú também galera Deixa eu pegar baú Que baú é uma coisa muito interessante Pra gente Baús O que que eu tenho Basicamente mais uma vez falando Eu preciso Peraí Eu preciso também De uma Chave de boca Do buildcraft Deixa eu ver se eu acho aqui Ah tá aqui Que é essa chave de boca Então vamos lá Pra que que eu preciso dela Justamente fazer Acertar meus tubos de ferro O que que eu tenho primeiro Na minha fábrica do buildcraft A saída Da cobblestone Só que eu não queria Se eu colocar um tubo aqui Deixa eu dar uma Eu vou Basicamente o que acontece Quando eu coloco um tubo Em uma tubulação Eu dividi esse tubo em dois Beleza Tá vindo Alguma coisa daqui Então tudo tá vindo daqui Ele vai chegar Nesse ponto aqui E vai dividir em dois Então o que acontece 50% do que tá chegando No tubo ali Vai vir pra cá E 50% Vai vir pra esse tubo aqui Ah mas eu pensei Ah galera 50% da minha pedra É muita coisa Pra eu jogar Pra eu deixar como pedra Ah eu não quero que 50% Da minha pedra Fique como pedra mesmo Como cobblestone Eu queria pedra refinada Ah então o que que eu fiz Eu falei Ah vou pegar aqui Já que 50% Disso aqui Vem pra cá Eu quero que 50% Dos 50% Tipo Um quarto Do que vem daquele tubo Vai vir pra esse tubo aqui E um quarto pra cá Ah beleza Um quarto pra mim Da pedra De toda pedra que eu produzo Ficar como cobblestone Ah é legal Ah legal Beleza Então aqui Eu pus Dois baús Por que dois baús? Ah porque um baú é pouco Nossa consegui posicionar um baú em cima do outro Que coisa Deixa eu colocar alguma pedra Alguma coisa aqui Pra justamente conseguir posicionar esse baú aqui Pera aí rapidinho Tum tum E vamos lá Posicionar O meu baú Tranquilamente Beleza Ah tranquilo Ah um quarto da pedra Tá chegando aqui Legal É isso que eu queria Ah mas e esse um quarto aqui O que eu faço com esse um quarto? Ah esse um quarto Eu quero jogar de volta na tubulação Legal Então o que eu vou ter? Três quartos da pedra Que sai do meu query Vai pra produção Da fábrica de pedras E um quarto Vai Pra O estoque de cobblestone Ah então o que eu vou fazer? É simplesmente pegar e ligar aqui Ah beleza No faco Você resolveu o problema Ah mas aqui tem um problema Quando ele chega aqui Esse Essa pedra que vem daqui Pode voltar Ah então aqui Eu preciso de um tubo diferente Que é justamente O tubo de ferro Que eu separei Então eu vou colocar um tubo de ferro aqui Qual que é a propriedade do tubo de ferro? Deixa eu ver se consigo acertar ele aqui Ah beleza Ele só vai Material Pra onde tá Transparente aqui Então ó Tudo que chega desse tubo aqui Ele vai ter duas opções Ele vai chegar aqui Ele vai poder voltar Aí ele vai ver Ah não Tá bloqueado aqui Então ele vai vir pra cá E tudo que vai vir daqui Ele vai ver aqui Ah tem duas opções Pra cá E pra cá Ah mas aqui tá bloqueado Então ele vai vir tudo pra cá Então toda minha produção de pedra Vai vir pra cá Eu fiz um loop igual esse Na minha fábrica Vocês não podem não enxergar Mas é a mesma coisa Só que eu fiz menorzinho Eu fiz com um tubo Aqui assim Menorzinho Mas deixa esse aqui maior Que fica mais visível Pra vocês enxergarem Então beleza Essa é a primeira etapa Da minha fábrica de pedra Eu separo a cobblestone Pra mim Quando eu quiser cobblestone Eu tenho cobblestone Disponível nesse baú aqui Vamos pra segunda parte Ah beleza O que mais que eu queria? Ah eu achava que Era muita pedra Mesmo assim É muita pedra ainda galera Ah eu vou ter muita pedra E eu não quero tanta pedra assim Deixa eu pegar o tubo de novo aqui Que sumiu meus tubos Ah mas por que você não quer tanta pedra? Porque é muita pedra galera Vai encher meus baús muito rápido Eu vou ter que ficar Mexendo nessa fábrica direto E eu não é um negócio Justamente A fábrica que eu tô fazendo É justamente Pra não precisar ficar indo lá direto Verificar o que tá acontecendo Eu quero um negócio que Eu deixo ligado E ele fique produzindo pra mim Um tempão E quando eu for lá É só desligar Quando eu não precisar mais Então o que que eu fiz? Eu vou dividir de novo o tubo Vamos lá Vou pegar esse tubo aqui Vou dividir metade pra cá E metade pra cá Ah mas o que você vai fazer com essa metade aqui? Ah essa metade Eu quero que Eu preciso de scrap Eu queria fazer scrap na época Porque eu precisava de scrap pra Opa eu tô destruindo tudo errado aqui Descrap pro meu mess fabricator que eu ia fazer Então eu vim aqui Simplesmente Peguei E coloquei Alguns Recicliers aqui Então cadê meu reciclier? Eu tinha deixado no jeito Separado aqui Beleza Reciclier E esse reciclier vai gerar scrap pra mim Que vai sair Nesse ponto aqui Eu só vou precisar O que que eu vou precisar pra tirar O scrap de dentro das máquinas Dois motores de redstone aqui Não motor A gente pega isso aqui Deixa eu posicionar o tubo de madeira né Tubo de madeira aqui Tubo de madeira aqui A gente vem aqui com a chave E vira o motor na posição certa Então tudo que chegar Por cima aqui Vai ser processado no meu reciclier E vai ser jogado Pra um baú Que vai tá aqui Ah beleza Essa é a segunda etapa da minha fábrica O que eu preciso fazer é somente ligar O meu O meu scrap aqui Ah como é que eu vou ligar ele Eu tenho lá meu gerador Que é um negócio parecido com esse Só que aqui eu fico com um monte de De retorno nuclear Lá eu tenho um só Que ele fica gerando energia Pro MF Pro MFSU O MFSU é ligado Num transformador de energia O MFSU ele consegue Ele joga energia A 512 Eu uso Quando ele chega no transformador Ele pega essa tensão de 512 E transforma em tensão de 128 Que essa tensão Eu vou conseguir alimentar As minhas fornalhas de indução Que eu uso na fábrica Só que pro gerador É muito Então eu preciso transformar de novo Essas tensões Pro gerador não Bom Pro reciclador é muito Então eu preciso transformar de novo Isso pra 128 Então eu vou precisar de um outro Gerador Eu acho que isso não é segredo pra ninguém Então eu Por enquanto Eu não vou fazer a ligação Desses Desses reciclairs aqui não É só pra vocês entenderem Então E pro outro lado Eu continuei com a minha fábrica Ah beleza Ah aqui sim Aqui sim vai fazer pedra Só que também No começo Eu achava que Aqui tá vindo metade Das pedras Três quartos da pedra Eu achava que três quartos Dividir no meio O que vinha pra cá Era muita coisa de Pra virar scrap Isso aqui depois eu eliminei Na minha fábrica Mas No começo eu tinha feito Então eu vou explicar pra vocês Eu fiz um loop Do mesmo jeito Que tem a mesma funcionalidade Do outro loop Que eu fiz ali Então aqui eu tenho que colocar Um tubo de ferro Então beleza Coloquei o tubo Vamos acertar Todo o material vai vir pra lá Então ele chega aqui Vai dividir em dois Parte Ele chega aqui de novo Ele vai dividir em dois de novo Então parte do que Veio pra cá Vai voltar pro meu tubo principal E parte vai lá Pra minha parte De geração de scrap Isso aqui tá bem maior Que a minha fábrica Eu fiz um negócio Bem mais enxuto Que é exatamente por isso Que eu acho que vocês Não conseguiram entender O que eu fiz explicar No meu vídeo de gameplay Então vamos continuar Agora Esse tubo aqui Eu vou dividir Ele em dois Novamente Galera Por que que eu vou dividir Ele em dois Eu vou jogar Ele em duas fornalhas De indução Opa Tá difícil Tá difícil Então vamos jogar Em duas fornalhas De indução Uma vai ficar aqui E uma vai ficar aqui Eu vou dar uma paradinha Só que eu vou fazer A ligação dela E vai demorar um pouquinho Então eu vou dar uma paradinha No vídeo Fazer a ligação Das fornalhas De indução E eu já mostro pra vocês Então beleza galera Eu fiz aqui a ligação Eu tô saindo aqui Do meu Do meu transformador MV Transformer Que é um transformador De alta Voltagem pra média Voltagem Que é de 512 EUs Pra 128 EUs Fiz uma ligação Com o cabo de ouro Porque o cabo de ouro É o único Ele aguenta 128 EUs Esse cabo aqui É o cabo de ferro Que é o cabo de alta Voltagem Que ele aguenta 512 EUs E aqui é um cabo de ouro Que ele Por que eu uso O cabo de ouro Em vez de usar Esse cabo aqui Esse cabo tem Perda de energia Maior que o cabo de ouro Então quanto Pior o cabo é Pra questão de Resistência elétrica Ele é melhor Na questão de eficiência Então o melhor cabo É o cabo De baixa tensão Ultra Baixa tensão Que é o cabo Feito de estanho Ele é o melhor de todos Ele é o que menos Perde energia E assim Quanto melhor O cabo de cobre Perde um pouco mais O de ouro Perde mais Que o de cobre E esse aqui Perde mais Que o de ouro E assim vai O único cabo Que é melhor que todos É o cabo de diamante Que ele é feito De fibra de diamante Então Fibra de vidro Só que precisa de diamante Pra fazer Então é muito difícil Fazer ele Aqui É basicamente assim Que eu faço Minhas ligações elétricas Eu faço Dois quadrados De distância do chão Que eu posso vir aqui Simplesmente E cobrir Com dirt Por que vocês não conseguem Ver as ligações elétricas No meu mundo Porque fica tudo Embora a terra Então a gente vem aqui Eu aproveitei aqui E fiz a ligação Dos meus Dos meus recicliers Como é que eu fiz Nesse cabo de ouro Aqui Eu coloquei Um outro transformador Que é um transformador De baixa voltagem Um LV transformer E a partir dele Eu puxei um cabo de cobre Aqui já vai estar passando A tensão de 32 EU Que é a tensão baixa Que é o que precisa Pra alimentar os dois reciclários Então aqui eu posso fechar Também Vocês já viram E aqui Posicionarei As minhas Fornalhas de indução Então vamos lá Fornalha de indução Número 1 Fornalha de indução Número 2 E a gente vai Simplesmente Posicionando uma tocha De redstone Atrás de cada uma Por que a tocha De redstone Galera Pra fazer a fornalha Aquecer E ela não Tá gerando energia Por que Por que Porque Esse transformador Deve estar com Um problema Deixa eu pôr no criativo Aqui galera Rapidinho Vou colocar Esse transformador Aqui E vou colocar Um cabo aqui De alta tensão Daqui pra lá Provavelmente Agora Está funcionando Exatamente Tá tudo funcionando As fornalhas Estão começando a aquecer E Piririm Para lá Beleza Então o que tá acontecendo Meu tubo principal Tá chegando aqui Aqui ele vai dividir Em dois Metade vai pra essa fornalha E metade vai pra essa Por que duas fornalhas Galera Porque uma fornalha Não dá conta A verdade é essa Uma fornalha de indução Mesmo na capacidade máxima De 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 processamento Ela não dá conta Então eu preciso de duas E o bom que eu já divido aqui Metade da minha pedra Que chega aqui Da minha cobblestone Que chega aqui Vai virar Simplesmente Stone Que eu vou usar Que eu uso bastante stone Como vocês podem ver Nas minhas construções Então eu fiz basicamente Uma ligação Assim Para baús O que eu tenho aqui Ah Eu tenho Três baús Vou pegar uma terra aqui Vou ler criativo rapidinho Eu tenho três baús Quando esse tubo chega aqui Ele vai dividir em três Ah Então um terço vai vir pra cá Um terço vai vir pra cá E um terço vai vir pra cá Então eu garanto Que meus três baús Estão Recebendo a mesma quantidade De pedra Isso é sempre importante Galera Porque se você não fizer Essa distribuição Certa Vai ter uma hora Que um baú seu encheu E o outro tá vazio Então Não é um negócio Muito interessante Então a gente vem aqui Vai posicionar um baú aqui Outro baú Outro baú aqui E outro baú aqui Que é o que eu tenho Na minha fábrica Da mesmo jeito Que eu fiz Uma simulação Explicando o processo Da minha Da minha plataforma De petróleo Eu tô fazendo aqui Eu não tô fazendo O negócio exatamente Como eu construí No meu mundo Certo mesmo Porque a área Que eu tinha disponível Pro meu mundo De gameplay Era muito menor Que essa aqui Então aqui eu tô fazendo Um negócio mais aberto Pra vocês entenderem Como é o funcionamento Da fábrica de pedras mesmo Então aqui 50% da pedra Que chega pro meu tubo principal Vai virar Stone E vai ficar disponível Pra mim Como stone aqui Pra eu usar Como eu quiser E 50% Vai sair em outro tubo Que vai sair por esse tubo aqui De madeira Toda vez que eu tô saindo Tirando alguma coisa De algum equipamento Eu tenho que usar o tubo de madeira E vai vir Pra cá E vai ser dividido Em um ponto O que que esse negócio Tá fazendo aqui Sai E vai chegar Um certo ponto Aqui Que ele vai ser dividido Em dois Galera Em dois Igualmente Por que que eu vou ter dois Que eu quero Um vai ser Pra construção De tijolo De pedra Que ele é feito A partir da pedra Processada E outro Também vai ser A construção De Half slab De pedra Que é aquele Piso de pedra Que eu uso muito Também Nos meus vídeos Então vamos lá Aqui então Vou colocar Vou precisar achar A crafting table Automática Que é do build craft Que deve estar Por aqui Mais um pouquinho Pra cá Tá aqui Essa é a crafting table Automática Como ela funciona Da seguinte maneira Eu já usei ela Algumas vezes Nos meus vídeos Já mostrei como é que faz Então não vou entrar Nesse mérito aqui Então que eu preciso Simplesmente Pegar algumas pedras Aqui E fazer o setup Do que eu preciso Na minha mesa Então essa aqui Vai ser a mesa De piso Eu faço setup E deixo ele aí E aqui vai ser A minha mesa De tijolo de pedra Então Vão ser duas coisas O que eu preciso Aqui também É fazer Colocar Um Motor De redstone Pra eu conseguir Tirar os itens Das minhas mesas Os motores Estão posicionados Aqui Vou colocar um Tubo de madeira Na saída E minha fábrica Tá pronta Basicamente É isso que eu fiz Aqui na saída O que eu fiz De diferente Na saída Do tubo de madeira Do tijolo de pedra Eu pus um baú E na saída E na saída Do Da minha Do meus tabletes De madeira Aqui no stone slab Que é o piso De madeira É de Nossa Tô confundindo tudo Hoje O piso de pedra Eu coloquei Dois baús Por que galera Porque eu produzo O dobro De quantidade De piso De pedra Do que O dobro Eu não digo Mas eu produzo Mais piso De pedra Do que É o dobro Sim galera Eu falei Bovagem agora Mas é o dobro Sim Por que que é o dobro Porque que Pra cada uma pedra Que eu tenho Tô colocando Três pedras Aqui Eu vou ter Dois Stone slab Stone slab Que seria Metade da pedra É exatamente isso E aqui Pra cada uma pedra Que eu faço Eu vou ter Um stone brick Então aqui Teoricamente Vai ser A saída Dessa mesa Vai ser o dobro De material Do que Dessa mesa aqui Então é por isso Que aqui tem uma saída Só e ali tem duas E a minha fábrica De pedras É basicamente Isso aqui Eu vou ligar Meu query Pra mostrar pra vocês O funcionamento Então é simplesmente Eu venho aqui Nesses motores Ligo o query Ele vai começar A produzir pedras E outros Começar a minerar E produzir Os minérios Daquele arraixa Que é basicamente Pedra Muita pedra Como vocês podem ver E aqui Ele vai Pra fábrica Eu vou dar uma paradinha Aqui Esperar encher tudo E eu já volto Aí galera Voltei rapidinho Aqui que eu acho Mais fácil De ver as coisas Enquanto ele tá enchendo Então vamos lá Aqui é o primeiro loop Ele vai dividir metade Vai vir pra cá Tá sacanagem Tendo tudo pra lá Tá vendo Aqui ele vai começar a dividir Parte vai vir pra cá E parte vai vir pra lá Não tá metade metade Porque é meio bugado Esses negócios Viu galera Então aqui ele vai chegar Nesse ponto aqui Também vai dividir novamente Tá vendo Parte ele vai voltar Pro meu tubo principal E parte ele vai vir Pra ser estocado Como cobblestone Continuando Essas pedras Que tão vindo pra cá Vão voltar pro meu tubo principal Vocês podem ver Que nada que tá vindo pra cá Vem pra cá Ou volta aqui Então ela tá voltando Pra posição Então cai naquilo Que eu expliquei Três quartos Vem no meu tubo principal Um quarto Fica estocado Como cobblestone Chegando aqui A mesma coisa Ele vai dividir em dois Então parte vai ir pra lá Parte vai pra cá E parte do que vem pra cá Volta pra lá Essa é a função do looping Então beleza Então vocês conseguem ver Que vem parte Das minhas cobblestones Vem pro reciclar Que vai produzir scrap E já tem o scrap produzido aqui Por incrível que pareça E parte vai dar volta aqui E vai voltar pro meu tubo principal E parte vai pro meu tubo principal direto Então vamos lá Continuando Quando chegar aqui Vai dividir em dois novamente Metade vai vir pra essa fornalha de indução E metade vai vir pra essa fornalha de indução Nessa fornalha de indução Eu vou produzir pedra Em ambas fornalhas de indução Eu vou produzir pedra A pedra polida E o que sai dessa fornalha Vai ficar estocado nos baús Pra eu utilizar como eu quiser E o que sai dessa fornalha Vai ser processado novamente Tanto em Tijolos de madeira Tijolos de pedra Que mania de madeira Viu galera Quanto em pisos de pedra Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Ficou meio enrolado ainda Porque o meu forte não é fazer tutorial Eu tô aprendendo a fazer tutorial ainda Então tem que aprender a explicar melhor E pensar certinho no que eu tô falando Pra ficar bem claro pra vocês entenderem Mas o tutorial eu acho que É o que vocês estavam precisando Pra terminar de entender A funcionalidade da minha fábrica de pedras Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Como eu disse no último vídeo Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem nos comentários Só que o melhor mesmo é mandar um e-mail Pra nofaxo.gmail.com Que fica melhor pra eu responder pra vocês A dúvida Eu tenho mais liberdade Pra escrever Porque no Youtube eu tenho limite de caractere Pra conseguir responder um comentário E no e-mail não Então eu posso fazer um negócio Bem mais detalhado pra vocês E se vocês gostaram do vídeo Como toda vez eu falo Clique em gostei Embaixo do seu vídeo Se você gostou mais ainda Favorite esse vídeo É isso aí galera Obrigado a todo mundo Que me acompanhou aqui Até aqui Espero que tenham gostado Um abraço E fui